E aí pessoal, como estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Felipe Dias, e aqui é o Augusto Melo, e hoje a gente vai reagir ao segundo trailer do Barbie, que é bem conhecido como o melhor filme do ano, então vamo lá, ae. Oi Barbie! Oi Ken! Meu Deus! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Ken! Oi Ken! Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Porque somos namorados. Pra fazer o quê? Eles tão falando daquilo? Isso eu não sei direito. Aquilo! Tchau! 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 Tá fazendo o quê aqui? Eu vou com você. Você trouxe seus patins? Eu não saio de casa sem eles. Tchau! 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 Ali! Vai falar com oульт ao coser! Olha a nota! O robot vai ser mó 출онец. Oh! Vai ser muito sodelante, cara. Só que eles fizerem o lançamento no mesmo dia do Oppenheimer. É porque eles tem uma confiança... Então... Mano, eu nem sei o que eu vou assistir, cara. A distribuidora é o Papel Allian, né? O Orne é outra universal. Na pré-estreia... Eles podiam chamar a gente pra olhar, né? Ninguém quer participar do cinema, né, cara? Não, só mais... Assim, o que chamar a gente pra olhar o filme vai ser o melhor do ano. É isso aí. Tem o que fazer. Qualquer filme que chamar a gente é 10. Minions 3... Eu tô online, tá? Ah, mano. Se ele se inspirar isso aqui, ó, em show de Truman, já é nove e meia. Sim. Cara, por ter no mesmo dia de Oppenheimer, por ter um elenco desses, por não revelar nada até agora... Você é uma diretora braba. É uma diretora brava. Acho que vai dar bom. Vai dar muito bom, senhor. Digo mais. O que que tu disse? Vai levar Oscar. Cinco estatuetas pra Margot Robbie. Então é isso, pessoal. Se você gostou da sessão, deixa o like, curta e compartilhe. Deixa o like e curta. Deixa o cu e compartilhe. O que é isso?